E hoje o comentário fica por conta de Dom Anuar Batiste, que é serviço emérito de Maringá, lá no Paraná. O assunto é dar atenção a quem precisa. Vamos ver. No amor não existe temor. Quem ama não tem medo. Quem ama cultiva o temor de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, porque Ele nos abopou primeiro. E no amor que Deus deu e derramou em nós, nós queremos estar sempre nessa atitude de dar a vida, dar atenção. Essa expressão nós encontramos no velho e antigo documento de 78, quando João Paulo II dizia que o que mais as pessoas precisam hoje é de atenção. Dar atenção é um sinal de amor profundo. E dar atenção significa saber escutar, saber ouvir, abrir o nosso coração, fazer o vazio de nós mesmos para deixar que a outra pessoa se expresse, fale, transmita os seus sentimentos. E essa atitude de acolhida no silêncio, da atenção, é curado, é libertado de toda e qualquer angústia. Amar não é nada difícil, só precisa estar atento aos pequenos detalhes da vida humana, porque através das pequenas coisas que nós chegaremos também nas grandes. Por isso, amizade vale a pena. Amar dá sentido à própria vida e à vida dos nossos que caminham conosco.